O que é o Teddy? Teddy, você está acordado? Você está acordado? O Teddy não está respirando. Por que vocês estão aí sentados? Ligue para emergência. Você aperta este botão aqui para ligar. É muito fácil, papai. Até você pode entender. Chamar o atendimento médico. Vamos lá, papai. Oi. Sim, temos um problema. O Teddy não está respirando. Bem, e agora? Retire as roupas do paciente expondo o tórax. Pronto, pele exposta. Puxe a aba verde e retire as pás. Separe os eletrodos. Um de cada lado do peito do ursinho. Funciona do mesmo jeito na pele humana também, mamãe. Analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Não vai dar um choque no Teddy se ele não precisar. Agora a gente espera. Analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Afaste-se do paciente. Choque recomendado. Aperte o botão laranja de choque agora. Para salvar o Teddy. Choque aplicado. É seguro tocar no paciente. O Teddy está vivo! Se uma criança como eu pode salvar o Teddy, então você também pode salvar uma criança como eu. e no cuidado do outro lado do outro lado do outro lado do outro lado. E no cuidado do outro lado do outro lado do outro lado. O que é isso?